O SEU MUNDO SERÁ VEU O SEU MUNDO SERÁ VEU O SEU SERÁ VEU O SEU MUNDO SERÁ VEU O SEU MUNDO SERÁ VEU O SEU MUNDO SERÁ VEU Não véi, mas isso é muito ruim Ué, mas eu não sei jogar o negócio O que vocês querem? Não, não se joga assim Você mete esse aqui Ai, João, você não sabe jogar Não, mas isso aqui é aqui Caraca Tudo bem, amor? Tá sim Ah, eu cansei Vou pegar alguma coisa pra não beber Pega pra mim também Não, mas essa daqui é aqui, não é? Não, vou ter que falar quantas vezes É ali E aí, pai, tá tudo bem mesmo? Ah, mano, eu tô um pouco joado, mas coisa leve Já já eu tô de boa, entendeu? Vamos aproveitar o dia O que foi isso? Foi alguma coisa lá dentro O que foi? Ele ainda tá aqui Ele quer ir pra você É um monstro do mundo invertido Que? Como assim? Eu tô sonhando com ele Deixa que eu fui lá! Você nunca me encontrou? Eu achei que era besteira na minha cabeça! NÃO! Música Desde quando você tem super poderes? Você meio que virou um super herói e não falou pra gente? Calma gente, pega leve! Desde que fui no mundo invertido eu tenho tido uns sonhos loucos Umas visões acordadas E agora esse monstro velho Eu não sabia que eu tinha esses poderes Mas quando eu vi a Julie em perigo eu fiz automaticamente Vários bagulhos sinistros E por que quando você me viu em perigo você não fez nada? Mas e esse monstro? O que ele quer? Não sei, mas com certeza não é a senha do wi-fi O que é isso velho? Um negócio que não inventaram ainda Mas de onde será que esse monstro veio? Deve ter um outro portal aberto pro mundo invertido É melhor a gente achar ele e fechar Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Com bússolas Se ela não estiver apontando pro norte É porque ela está apontando pro portal Hum, boa! E se tiver um portal no norte? Cala a boca, Gabriel! Pode falar besteira? Não sei Não sei O que foi? E aí, pra direita ou pra esquerda? Não sei Você não sabe olhar a bússola não? Não Então me dá! Nada estranho por aqui viu Acho que não tem portal nenhum nessa área A não ser que o portal está no norte Ai, pode falar besteira, Gabriel Vamos falar com o pai e com a Julie Vai entrar por lá Não sei João falando Nenhum portal encontrado por aqui Tudo seguro Câmbio Entendido Câmbio Eles também não encontraram nenhum portal Foi o que eu imaginei Mas é melhor prevenir, né? Vai que o bichão aparece outra vez É, melhor a gente ir pra casa Sim, lá é mais seguro Mas é só a gente ficar esperto Pô, qual é esse moço, mano? Não sei, mas a gente precisa estar ligado Não, mas vamos voltar a curtir o nosso dia de folga Ai, eu não sei Eu ainda estou um pouco assustada E se aquele bichão voltar? Se ele voltar, ele vai ver o que é bom Você vai fazer o que? Eu? Nada Mas meu amigo aqui Tem superpoderes Vai dar um couro nele Ai, ai, ai Fica tranquilo, amor Ele vai pensar duas vezes antes de voltar Ah, tá bom Eu vou lá no banheiro, tá? Tá de boa Vamos relaxar É O pior já passou Não Não Eu não acredito que eu deixe isso acontecer Calma, calma, calma Eu não devia ter deixado ela sozinha A culpa não é sua, mano A culpa é de quem então? Pai 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 Faz alguma coisa? Melhor você ir rápido Tô tentando, mas Não tá acontecendo nada É melhor a gente correr Caraca, outro X-Man? Só a gente que não tem superpoder? Quem é você? Um amigo A gente precisa sair antes que ele volte Quem é ele? Ele é o devorador de mundos Está em busca dos seus poderes de volta Os poderes que vieram com a gente Quando deixamos o mundo invertido E como você sabe disso? Porque assim como você Eu também tive no mundo invertido Tô te procurando há meses Procurando por onde? Por aí A gente precisa ir pro mundo invertido Voltar lá, você tá doidão? É a única forma de salvarmos a Julie É a única forma de salvarmos o mundo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal